e beleza papá beleza já já beleza mimim e não tá bom ufa domingão de noite ela tá escuro ó aló ó xixi dá licença isso a xixi custoso mas tá escuro domingão chegou as horas dessa parece dar uma preguiça um som opa gostou senhora tá quase dormindo aqui mas aí essa meninada não quer dormir não quer dormir né acordou a mim acordou o papo acordou já acordou aí eu fui fuçar nos trem meu ali aí o que que o papai achou uns brinquedo lá da época do papai do rimei e vocês sabem como é que o rimei fazia a pelos poderes de greys com vixe esse aí aí ó já tá tão antigo esse aí era o rambo a essa aí é a locomotiva papo é oi é isso mesmo já já é olha aqui ó é do tempo do ronco ó essa aqui é acho que era a feiticeira o nome dela a mamãe é a mamãe hum papai ah entendi agora e deixa eu falar uma coisa com vocês aqui mim 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 tá um calor papai tá no aceito pega uma água lá papai fazendo favor ó pega lá por favor a menina top das galáxias essa mim mim viu só né já já é é é a Oi papai, é o papai, o que foi mimi, o que que é bum, bum, você quer dizer fantasma, não existe isso não minha filha, não existe fantasma não, você deve estar vendo coisa, papai, 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 pap Pega uma aguinha lá pra mim, por favor. Você pega? Então pega lá. Ah, menino é gostoso. Vovó, já já. Diz a Mimi que tem fantasma. Cá, 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 cá. Cá, 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 cá. Dois. O que é que foi, Mimi? Dois. Grande, o que é grande? Dois. Fantasma? Bum? Bum. Mimi? Hum? Você não está vendo coisa, não? Não. Hã? Não. Você tem certeza que você está vendo fantasma? Não. Mas fantasma não existe, minha filha. Hã? O que você está olhando? Ou será que existe ou não estou sabendo? Ah, está achando que você está vendo coisa. Vamos deitar ali e brincar, porque eu não quero tomar água também mais, não. Ah, agora, agora, Popó, vou falar baixinho aqui. Diz a Mimi que viu fantasma. Cá, 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 cá. Como é que ri, Popó? Pega a água lá para mim, então, Popó. Eita, Jajá. Esse aí é o Rime, Jajá. Oi? O que é que foi, Popó? O que é que foi? Fantasma? Grande? Grande? Bum. Ah, meninada. Faz o seguinte. Senta ali. Vai brincar com seus brinquedos? Que eu mesmo vou lá pegar essa água. Vocês estão me enrolando. Vocês estão... Oh, oh, Popó. Vocês estão com preguiça de pegar água para o papai e fica inventando. Está vendo fantasma? Já, já. Diz o Popó e a Mimi que viu fantasma. Cá, 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 cá. Cá, 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 cá. Meninada. Aqui, ó. Vocês não quiseram pegar água para mim? Não tem problema não aí, ó. Eu pego. Ó. Eita, aguinha boa, Wilson. Hã? É, meninada custa. Nossa, tem essa abóbora aqui. E diz, olha que tem fantasma. Cá, 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 cá. Uai. Peraí. Parece que eu vi um vulto. Hã? Peraí. Uai. Parece que eu vi um vulto aqui. Não. Será? Hã? Acho que eu tô... Tô com sono. Devo estar com sono. Hã? Que tal o mumu táxi? Papá! Mimi? Hã? Parece que eu vi um trem ali. Não, é coisa da minha... É coisa da minha cabeça. É melhor nem pensar num trem desse, porque... Ah, nem. Mas peraí. Olha aqui. Arrepiei, ó. Olha aqui, ó. 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 Arrepiei. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mimi. Vamos ficar todo mundo juntinho ali. Vamos ficar todo mundo juntinho ali, porque... Papai agora ficou meio cismado. Que legal, meninada. Vocês gostaram mesmo dos brinquedos, né? Hã? Isso é muito bom. Quando o papai era pequeno, o papai brincava de rimê. E aí o papai falava assim, ó. Pelos poderes de Grays com... Ah, trem. Uai. Parece que apagou a luz ali. O que será isso? Uai, peraí, peraí, popó. Peraí, cuidado. Vocês falaram que tinham visto fantasma. Papai tinha visto um vulto. Eu tô começando a ficar com medo desse trem. Peraí. Eu vou acender essa luz aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que que é isso. É o boneco machimelo. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus do céu, ele vai pegar nós. Ai, boneca machimelo. Ai, mimim, mimim. Ai, mimim, já, já. Popó. Nossa senhora. Esse boneco, ele é muito grande. Secorro. Como é que a gente faz, popó? Mimim, já, já. Olha, olha, olha a bocona dele. Popó, ele vai pegar o céu, popó. Vai pegar o céu, mimim. Corre. Nossa, boneco machimelo. E agora, quem poderá nos salvar? Ufa. Nossa, quase que o boneco machimelo pega a gente. Mas, o popó diz que tem uns exterminador de fantasma ali. Será que é verdade? Pega aí, popó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa. É dos caça-fantasma. Isso. Entrega o da Jajá. Isso. Esse é o do popó. E cadê o da mimimim? Hã? Deixa eu te ajudar, popó. Que você não está conseguindo. Você dá conta? Não. Isso. Ele deu conta. Aê. Entrega para mimimim. Isso. Aê. Agora, meninada. Vamos lá. Pega esse boneco machimelo. Mimim. Já, já. Popó. Vocês estão preparados? Que o boneco machimelo ainda está ali. Os caça-fantasma. Aê. Vamos acabar com o boneco machimelo. Aê. Sim. Os caça-fantasma. Pó, pó, já, já e mimimim. Agora, nós vamos acabar com esse boneco machimelo. Meninada custosa. Olha só aqui. Nossa senhora. E esse boneco machimelo, ele tomba ou não tomba? Nossa senhora. Acabamos com o boneco machimelo. Olha só para vocês verem. Ele não mexe nem as pernas, nem os braços, mas... É... Vou pular em cima dele, meninada. Uhul. Pula nele, popó, para confirmar. Aê. Pula, mimim. Pula, já, já. Uhul. Meninada. E assim, minha gente. Toca aqui. Toca aqui, mimim. Toca aqui, já, já. Eu, papai, aprendeu a lição. Que sempre acreditar nas crianças. Quando falar que viu um fantasma, tem que acreditar. Os adultos têm essa mania de não acreditar nas crianças. E aí, minha gente, nós vamos ficando por aqui. Já, já. Cadê o beijo pessoal? Aê. Mimim, cadê o beijo pessoal? Aê. Popó, cadê o beijo pessoal? Mãe. Mamãe. Mamãe. Tá muito sofrido aí dentro? Mãe. Manda um beijo pessoal, então. Beijo, pessoal. Beijo. Beijo. O que vocês acham de nós ficar aqui conversando aqui, para a mamãe não sair daí de dentro? Sim. Fui, minha gente! Fui.